Na minha companhia tenho o Zumi Nuno Coelho, jogador da Team Pro PokerStars, que veio jogar um bocadinho em casa. Um bocadinho em casa, podemos dizer que sim, não muito em casa, que estou aqui na região sul do país, ainda estou a 500 km de casa, mas podemos dizer que estou a jogar em casa, que é mais um sol verde. É um torneio da PokerStars? É um torneio da PokerStars, organizado pela PokerStars, e acho que mais uma vez, acho que o sucesso é garantido, a casa está cheia, vejo aí muitos jogadores, muito público, acho que tem tudo para ser um grande sucesso. E em relação ao teu torneio, como é que está a correr? Mesa complicada? O torneio, como está a começar, hoje, isso nem é a pergunta que se faz, isso é uma hora de torneio, ainda por cima com a possibilidade de haver um ribein, acho que não tem muito que se lhe diga. Você já fizeste ribein? Fiz logo no início, mas não quero falar sobre isso. Porque eu disse para o senhor, eu sei que tens reis, mas eu vou alino, e ele, eu vou alino, e ele, como é que sabes que eu tenho reis? Tenho reis, e ele call com reis, e eu tinha as de paus, se não tem as de paus, eu tinha as de paus com 9 de ouro, se não 3 paus, e ele faz call com o rei, porque tinha um rei de paus, e ele diz, eu só faço call porque tenho rei de paus. Mas pronto, é póker. Pronto, agora vais descansar um bocadinho para voltar à ação? Tu também estás muito de cor de rosa, gosto muito. E agora, onde é que podemos seguir a tua ação? Na mesa 15. No live report? Ah, no live report do Poker PT, ou no PT Poker News, também lá está, não, Caco. Não, mas pronto, só no live report do Poker PT. E vamos puxar para os nossos amigos também em Londres, peitadinhos. Exatamente, na PT Poker News, podem seguir a ação do EPT de Londres. Bendito.